Oh yeah, oh oh, I ask myself what am I doing here, oh yeah, oh yeah E aí galera, beleza? Mais um vídeo do canal Eu vou falar só um pouco aqui no começo do vídeo e vou ficar quieto com o resto, beleza? Aqui é o meu casal que eu botei para introduzir nesse ninho, dá um ar que o ninho não abre, só improviso E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.